Olá amigos, muito bom dia! Meu nome é Hugo, sou seu professor de filosofia e agora na nossa oitava aula do curso de Introdução à Filosofia, iremos tratar um pouco sobre a filosofia e a sociedade no período moderno. Na nossa última aula, vimos como foi o advento da filosofia contemporânea e agora estudaremos os solos para que tudo aquilo fosse possível. Bem, a filosofia moderna começa basicamente no século XV, quando tem início a Idade Moderna e permanece até o século XVIII, com a chegada da Idade Contemporânea. Basicamente, ela foi baseada na experimentação. A filosofia moderna vem questionar valores relacionados com os seres humanos, bem como sua relação com a natureza. Perfeito! Continuando, o racionalismo e o empirismo demonstram essa mudança de modo que o primeiro está associado à razão humana, considerada uma extensão do poder divino, e o segundo está baseado na experiência. Assim, esse período esteve marcado pela revolução do pensamento filosófico e científico, deixando de lado as explicações religiosas do medievo e criando novos métodos de investigação científica. Foi dessa maneira que o poder da igreja católica enfraqueceu cada vez mais e a filosofia pôde prosperar. Nesse momento, o humanismo tem um papel centralizador oferecendo uma posição mais ativa do ser humano na sociedade, ou seja, como ser pensante e com maior liberdade de escolha. Dentre outras transformações, podemos destacar as que ocorreram no pensamento europeu da época, que culminaram na passagem do feudalismo para o capitalismo. O surgimento da burguesia foi outra característica, assim como a formação dos estados nacionais modernos, o absolutismo, o mercantilismo, a reforma protestante, as grandes navegações, a invenção da imprensa, a descoberta do mundo novo e também o início do movimento renascentista. Dando continuidade à nossa observação das características da Idade Moderna, em oposição à Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, o iluminismo, ou esclarecimento, se tornou o conhecimento como a Era das Luzes, principalmente porque considerações obscurantistas e supersticiosas da Igreja e do Renascimento foram confrontadas com o teste da realidade por argumentos racionais. Os fundamentos da concepção da natureza e da sociedade moderna sustentaram-se na capacidade racional do indivíduo em justificar a existência das coisas que o século e sua relação intersubjetiva com outros seres pensantes. Muito bem. Tudo deixaria de ser uma mera criação divina, como um fora na Idade Média, para apoiar-se na construção subjetiva do cidadão racional. A influência materialista de Hobbes e, ao mesmo tempo, o mecanicista de Descartes marcaram todo o período iluminista, servindo de pano de fundo para as discussões que se seguiram. Enquanto Descartes, com prudência para não ser condenado como Galileu o foi, enfatizava o dualismo na natureza, sem se aventurar em uma interfederação mais tática da sociedade, na Inglaterra, Hobbes arriscou-se mais na sua concepção política monisma, meramente material, do que em uma metafísica que o pudesse colocar em maus lençóis com a Igreja. Já na França, as ideias revolucionárias do liberalismo despertaram as consciências de uma geração de pensadores, como os icogonocrastas Voltar, Jean Delron, Denis Detrault, dentre outros. Dentre eles, a gente pode destacar a personalidade inquieta de Jean-Jacques Rousseau, cujas obras sobre a natureza, política e pedagogia foram fundamentais para moldar o pensamento que se seguiria. Essa reformação do processo filosófico ocorreu em três etapas distintas. Primeiramente, o Renascimento abriu as portas para um pensamento categorizado e voltado ao pensamento crítico. As reformas e contra-reformas desse tempo foram respostas da Igreja frente a esse novo pensar que ganhou muitos adeptos. A segunda parte consistiu, porém, em uma ruptura definitiva com o sistema filosófico medieval, que era embasado em preconceitos religiosos. Esse período, para muitos, é considerado um catalisador para o surgimento do iluminismo. Já a terceira e última etapa, a distinta desse processo de mudança epistemológica, pode ser vista no surgimento do iluminismo propriamente dito, que adotou a razão como a força motriz do processo filosófico. O iluminismo significou o início de um pensamento voltado ao desenvolvimento científico e bem-estar social da população como um todo, não apenas uma pequena parcela que em outra hora tinha privilégios. A criação de leis que se aplicavam de maneira imparcial é um dos exemplos da influência do iluminismo na sociedade. E, por fim, para fecharmos a nossa reflexão sobre a filosofia e a sociedade no período moderno, a filosofia moderna contribuiu para a construção de modelos morais que até hoje estão presentes na nossa sociedade. Sem essa profunda reflexão acerca dos direitos e deveres do indivíduo na sociedade, certamente teríamos um modelo social desequilibrado e injusto com populações vulneráveis ou minorias. O processo filosófico é importante para delinear as aspirações humanas e tornar a sociedade um lugar com sustentabilidade de opiniões diversas. Bem, meus queridos, como podemos observar, a filosofia moderna se caracteriza pela conquista e direito de algumas partes da sociedade que eram ainda muito oprimidas. Claro que isso ainda foi um avanço pequeno em relação ao que deveríamos ter, mas é um avanço considerado se termos em vista o período que existia anteriormente, onde, se você fosse contra o pensamento religioso ou da igreja, poderia acabar na fogueira, ou coisa pior. Assim, meus amigos, encerramos essa aula de introdução à filosofia moderna. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula, a nossa aula de número 9, onde trataremos basicamente sobre a filosofia nas escolas, e filosofia e educação de modo geral. Muito obrigado pela sua atenção. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!